Pessoal, eu sou o Leandro, tô aqui junto com o Matheus e o Leonardo, né, e agora vamos fazer uma introdução sobre a camada OZI, tá, pegando o assunto envolvendo redes, protocolo IP e AFIS. A aula será dada aqui pelo Leonardo, de Paulo, e comentada aqui entre eu e o Matheus, tá. Então pode seguir. Oi, eu sou o Leonardo, e como o Leandro acabou de dar a introdução, nós vamos fazer a falar sobre a camada OZI, ou P-System Interconnection, sistema aberto de conexão, nada ação além de um conjunto de camadas que permitem estabelecer uma conexão rápida e segura entre os equipamentos eletrônicos e os servidores, que funciona como uma requisição, pergunta, onde ao se enviar uma requisição ao computador, ele é transmitido via cabo de rede ou via Wi-Fi e chega até o servidor do destino. De lá a requisição é analisada e devolvida em forma de resposta para o mesmo caminho de ida. É o mesmo caminho de uma ponte, praticamente. Eu tenho os dois lados, quando um lado atravessa, aí o outro lado atravessa também. E assim vai indo. Bom, o protocolo IP, né, que a gente sempre comenta envolvendo redes, ele é baseado em origem e destino. Então o pacote sempre vai e volta, né. Quando a gente fala sobre camada OSE, a gente está fazendo sobre as sete camadas, sendo a física, ligação, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. O protocolo IP, ele se baseia em cima das duas camadas, sendo a camada 2 e a camada 3. E qual que é o intuito? Como eu citei, são origens e destinos, idas e voltas de pacotes. Então você vai, coleta uma informação e essa informação de retorno. E para isso, né, para ele chegar no seu destino ou na sua origem, né, ele passa ali pelas sete camadas, que são física, ligação, rede, transporte e por aí vai. A física, a gente se diz quando é a camada realmente física. Um cabo de rede, uma fibra, né. A camada ligação, a camada de Mac. Cada equipamento que se conecta na internet em si, ele possui um Mac, um serial, algo semelhante que é próprio dele. A camada 3 é a camada IP. Comunicação IP e nas próximas aulas a gente vai ver sobre isso, tá. Transporte, sessão, apresentação e aplicação são as últimas camadas que o pacote passa até chegar no seu destino, tá. Então ele vai dar, quando chega no seu destino, é da 1 a 7, para retorno é da 7 a 1. Então, é dessa forma que um pacote acaba chegando ao seu determinado destino. Eu acabei falando ali sobre as 7 camadas, mas pode seguir aí. Vou seguir aqui. Aqui nós vai dar uma leve introdução a todas as camadas, falando sobre ela. Uma leve introdução mesmo. Onde a camada 1, que é a física, essa camada é onde são definidos os dispositivos em que serão enviadas a requisição e se será via cabo, ou rede, ou ar. É praticamente, tá definindo, tipo, vou mandar do notebook, celular, ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. E qual que é o meio de transporte? Cabo, rede, ar? Depende. Aí temos a camada 2, de ligação. Nessa camada, os dados recebidos são verificados para a verificação se existem possíveis erros e corrigi-los se for possível. Dessa forma, deixam as camadas superiores com menos responsabilidade. Funciona quase como um filtro, assim dizer, onde ele tira os erros mais grossos e deixa os erros mais simples para poder passar para ter um fluxo melhor na rede. Camada 3. A rede em si. Possivelmente, sendo a camada mais atuante de todas, ela é responsável por verificar o destino da requisição e estabelecer a conexão entre o IP, endereço de protocolo de internet, dos emissores e dos receptores, além de fazer uma busca de melhores e mais rápidas rotas para se seguir. É quase como se fosse um GPS, de certa forma, onde ele vai transmitir a mensagem e esse vídeo escolhe, ó, esse caminho aqui é o mais rápido, então nós vamos seguir por ele. E assim vai, aí faz a conexão entre o tipo, eu mandei do meu notebook e vai acessar de outro notebook em algum outro lugar. A pessoa vai mandar a requisição, aí praticamente os dois vão estabelecer uma conexão e vai transmitir a mensagem. Show, é isso mesmo. Camada 1, como o Leo falou, rede ou cabo de rede, fibra, tudo que interliga no seu computador, wireless ou afins. Camada 2 é de Mac, ele meio que faz esse filtro, né? Que quando não se envolve o endereçamento em cima de IP, ele funciona na camada 2, que é Mac Address. Ah, preciso chegar no Mac Address X. Então, o meu computador, ele vai ter esses Mac na tabela dele para poder chegar, né? Comutador não, o meu roteador no caso. Camada 3 é de endereçamento e basicamente ele escolhe o melhor caminho pelos saltos, né? Se, para ele chegar utilizando o caminho, tem menos salto do que pelo caminho B, né? Ele vai preferir sempre o que tem menos salto. Continuando as camadas, camada 4, transporte. Vigencia o transporte dos pacotes de informações para que sejam entregas e devolvidos de forma segura. Levando em consideração o esquema de correios que a gente estava usando, podemos dizer que é o entregador que pega a sua vãzinha ou a moto e sai com a mercadoria. É a mesma coisa, só que com, levando em consideração os pacotes de arquivos que fossem entregados na rede. Camada 5, sessão. Ela é quem estabelece e encerra uma sincronização entre os rotes e qualquer máquina ou computador conectada a uma rede, além de estabelecer suporte a elas. Camada 6, apresentação. Camada responsável por efetuar o tratamento dos dados, tais como decodificação, conversão de caracteres e compactação. É a camada visual, assim dizendo. O dado vem, só que ele vem em forma de código, obviamente, para passar pela rede. Ou codificado, depende de como ele estiver. Aí, ao chegar na máquina do cliente, ela tem que apresentar um componente visual para ele, para ele poder ver o que está mexendo. Então, essa camada é responsável por transmitir da forma do código para o visual. Show. Camada 7. Pode continuar. Camada 7, aplicação. Camada 7, aplicação. São as aplicações que garantem o consumo de dados e nela que os dados serão vistos por nós. Exemplo, o e-mail. Essa camada veio, ela foi descodificada para ficar de forma visual. Mas aí você vai dizer, tipo, aonde você vai ver esse arquivo? É do YouTube? É do e-mail? É do Twitter? Tá, é essa camada que está por transmitir para cada executável, assim dizendo. Como que vai ser mostrado essa imagem? Show. Vou dar só um atento sobre a camada 4. Camada 4, ele envolve não apenas esse, mas envolve mais, mas praticamente a maioria da camada 4 é em cima de TCP ou UDP. TCP é quando ele estabelece uma conexão entre dois pontos. TCP, basicamente, é um pacotezinho que ele envia, cara, eu posso me estabelecer com você, para o host, segundo host, e segundo host vai retornar um outro pacote falando, cara, pode se estabelecer, tá tranquilo. Aí ele retorna um terceiro pacote falando, beleza, vamos nos estabelecer. Aí ele se estabelece aí, né, essa conexão. O UDP em si, ele apenas envia uma mensagem, cara, posso me comunicar com você? Posso me estabelecer com você? E aí ele retorna, cara, pode se estabelecer sim. Ele vai lá e estabelece. Por conta disso, o UDP é mais rápido que o TCP. Então, ah, Leandro, onde que vocês utilizam essas aplicações de UDP e TCP e afins? Por exemplo, em transmissões, né, streamers ou algo do tipo, precisa ter ali uma estabilização muito rápida, né, porque é sempre ao vivo ou algo do tipo. Tudo que é ao vivo, ele utiliza UDP, tá? A camada 4 seria UDP. Por quê? Porque ela é mais rápida, ela diminui tempo para a sincronização. Outras camadas que não precisa disso, por exemplo, ah, quero acessar meu Facebook, sabe? Eu vou ver meu feed do Facebook. É a DCP, uma comunicação estabilizada via DCP. Por quê? Porque não precisa ser tão rápida assim. E o restante das camadas são isso aí que o Leo explicou. Bora. E esses são os tipos de camadas elas. Uma explicação meio rápida sobre elas. Agora nós temos o roteador e switches no meio. Os switches funcionam de forma que estabelecem uma condensão privada de todos os equipamentos eletrônicos. Os switches funcionam de forma que estabelecem uma condensão privada de todos os equipamentos eletrônicos. Que podem estabelecer uma conexão. Em uma mesma rede, onde eles podem se comunicar entre si, é transmitir dados e requisições de um lugar para o outro dentro da empresa. Geralmente utilizado em empresas de pequeno porte para ajudar a manter um fluxo único de informações em todos os setores da empresa. Bem, olhando como exemplo, é como se fosse, até escrito aqui, é um mini servidor dentro da empresa, assim dizendo. Onde, vamos supor que eu estou no primeiro andar, envia um arquivo, mas esse arquivo não vai sair para fora da empresa. Ele vai para aquele servidor lá e de lá, todo mundo que está nos outros andares pode acessar ele. Mas só quem está lá dentro pode acessar. Em nenhum momento, nenhuma forma ele poderá sair para fora, nem conectado em nada. É só a empresa, o servidor da empresa, os dados da empresa, tudo lá. Basicamente, o suíte em si, ele serve mais ou menos como um hub também. Vocês já viram hub? Mas eles são várias entradas de cabo de rede, né? Você vai lá, conecta, pode ser fibra também, depende do seu porte, né? Ali, como a gente está falando sobre pequeno porte, a gente pode utilizar uma empresa que nem a FAP, por exemplo. Aqueles cabos de rede que chegam na sala, chegam nos computadores, todos eles conectam ali num suíte, tá? Eles levam para o equipamento antes, mas enviam para um suíte, tá? E o suíte tem essa função, ele tem bastante portas que a gente pode ali conectar, como se fosse um hub. E ele funciona em cima da camada 2, Mac Address. Então, se eu pego meu computador, meu notebook, por exemplo, conecto numa portinha desse suíte, ele vai salvar nos dados dele, olha, na porta 2, o computador com o Mac Tau está conectado, tá? Ah, o Leo conectou ali na porta 3. Ó, na porta 3, o Mac X é do Leonardo. Então, quando você enviar um pacote, o pacote chegar nesse suíte, fala, cara, ó, cabeçalho do pacote. Ah, o pacote está em destino ao Mac Tau. Porta de quem está com esse Mac. Se for eu que fiz, seria a porta 2, acabei de dar de exemplo. Então, né, o suíte, além de funcionar na camada 2, L2, ele serve também ali por ter muitas portas. Você pode pegar e conectar vários cabos, vários computadores, vários servidores em cima dele. Roteador, não. Roteador, ele já tem mais sistema operacional do que um suíte, por exemplo. Só que a quantidade de portas são muito menores. Aí, agora, Daniela, continuando falando sobre os roteadores, passando com o mesmo intuito que os suítes. Contudo, podem existir vários suítes devido em uma conexão de roteador. E para estabelecer essa conexão, ele utiliza de rede de internet, que, apesar de serem mais acessíveis em vários outros lugares, torna a segurança dos dados mais fácil de ser invadida e roubada. Pois, uma vez passada pela rede, qualquer um que consiga se conectar poderá roubar esses dados. É praticamente o mesmo exemplo dos suítes que a gente acabou de falar. Porém, como é uma rede, não é só quem está conectado nas entradas do suíte que vai ter acesso. Tipo, se eu tenho um celular, eu conectei ele na rede Wi-Fi, já tem acesso aos suítes e acesso a todos os dados que estão nessa rede. Só precisa saber como não entrar nela. Por isso que ela se torna menos segura, de certa forma. Sim. Nesse ponto, ele entra também a questão da primeira aula que a gente deu referente, que a gente fala um pouco sobre firewall, proteção. Toda rede, cara, tanto se você pegar a FAP, por exemplo, eles têm um roteador apenas para firewall para proteger isso. Para realmente não ter um problema de um carinha não chegar lá e conectar um cabo de rede, tá. Tem acesso à rede inteira de onde ele está, por exemplo, a FAP. Então, imagina, se um cara conecta lá, tem acesso full à rede do cara, você pode fazer a internet inteira do cara parar, pode acessar servidores, pode roubar dados, modificar dados, e o cara não vai nem saber. Entendeu? Então, o firewall é por conta disso. Se vocês verem, a maior carga nesse slide está em cima do switch. Pela questão que eu acabei de citar, quantidade de portas. O switch tem mais quantidade de portas, sistema operacional menor, mas tem mais quantidade de portas. Ele tem apenas um roteador, esse roteador apenas está ligado no switch. Então, o roteador faz todo o encaminhamento de dados, o forging plane do equipamento faz todo o encaminhamento de dados. Ah, esse cara quer assistir ao Facebook. O roteador vai pegar e falar, pega essa rota aqui, que essa rota é mais fácil se chegar ao seu destino. O switch, ele só vai funcionar ali para o cenário residencial, tá. Chegou um pacote, ah, qual que é o Mac de destino desse pacote? Ah, é a interface 3, computador número 3, basicamente. E era isso. Não tem mais o que falar. Show. Bom, essa aula foi bem rápida, eu vou ver um pouquinho sobre a camada OSI apenas, né. Só que dá para pegar muito, né, a questão de como funciona a internet em cima disso. Mesmo que a internet funcione ali na camada 2, camada 3, né, o pacote para chegar no seu destino, normalmente tem que passar todas essas camadas, camada 1, 2, 3, até chegar na 7. É que muita gente acha que é só, tipo, um cabo onde o dado passa e vai, né. Tipo, ah, que nem como se for, tipo, vamos por um rio. Foi lá, colocou uma coisa, rio, foi, seguindo, e vai e volta. Não, tem todo um marco de camadas, todo um sistema de segurança. Tem muita coisa envolvida, até nem porque a gente nem sabe, às vezes. A internet em si, cara, é tudo voltado a isso, roteadores, switches, tá, e servidores. Qual que é a questão aqui, tá? A internet, ela é toda se conectada. Então, é um roteador conectado no outro, é um switch conectado no outro. Para você pensar, o Brasil chegar em servidores que estão na América, que estão na Europa, por exemplo, na Europa, cara. Você tem uma fibra que passa o oceano inteiro. Então, é uma puta fibra parruda, cara. Então, a internet é nada mais que isso. É todo mundo conectado com todo mundo. Ah, é um carinha lá da Europa subiu um servidor, criou um site novo. Ah, eu quero acessar esse site. Mano, meu pacote vai sair daqui do Brasil, da minha máquina, vai pegar todo esse caminho e vai chegar no seu destino. E isso vai ficar falando o quê? Segundos? Cara, segundos. É incrível. É incrível. A internet é desenvolvida, cara, para levar o menos tempo possível. Então, o roteador tem ali a sua função para isso. Ah, é... Se para mim chegar, por exemplo, no Facebook, que está na América, lá nos Estados Unidos. Ah, você está uma máquina dos Estados Unidos. Cara, para ele chegar nos Estados Unidos, ele vai ter um monte de salto. Você não tem ideia. Isso aí vai ter uma latência muito alta, uma resposta muito demorada. Então, o roteador tem... Ah, para mim chegar, eu consigo ir pelo caminho A, caminho B, caminho C, caminho D. Pô, o caminho A eu levo 50 saltos, o caminho B eu levo 60 saltos, o caminho D eu levo 45 saltos. Entendeu? Então, ele vai pegar tudo isso e falar, ah, esse aqui é o domínio salto. Vai por aqui, então. Não, a gente está tão... As redes estão tão bem construídas hoje em dia, que tipo, até imagens, arquivos tipo, de gigabytes de arquivos, são transmitidos em minutos. Minutos. Então, é basicamente isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que gostem. E a próxima aula, a gente vai envolver ali agora um pouco sobre a camada 3, tá? A camada de rede, envolvendo o protocolo IP, tá? Que vai ser ali uma das aulas principais do nosso curso. Então, até a próxima.